Atenção Margem Sul, sessão de lançamento do romance O Grande Amor da Minha Morte, da autoria cá do rapaz, no Fórum Almada, dia 22 de Fevereiro, sábado, pelas 18h. É uma sessão de lançamento em Almada e eu apelo àqueles meus amigos de Almada que comigo estiveram em Bruxelas antes do 25 de Abril como refugiados políticos. Vejam lá, se lá podem aparecer, eu gostava de vos ver lá. Até porque neste livro há aqui um espaçozinho da história que é passada em Bruxelas. Na nossa Bruxelas, de antes de 1974. Palácio Fragé, Chocé do Ábre, é por aí que se passa esta história, até voltar a Portugal. Gostava de vos ver. Eu lembro o João, o Manel, o Fernando, que não vejo há tanto tempo. E o Lui. E outros de Almada. Havia um que tocava num grupo que era o Renovação, creio eu. Era muita gente de Almada que estava em Bruxelas. Se puderem, apareçam. Ah, quem é que vai falar na sessão de lançamento do livro? Bom, olha, há uma pessoa que mora em Almada, o doutor Duarte Pereira, e que foi o meu primeiro conselheiro. Nos salesianos do Estoril, na década de 60, foi o meu conselheiro durante anos. E, na década de 60, fez nessa escola uma legião de amigos de todos os seus alunos, que ainda hoje o lembramos. Porque quem foi aluno do doutor Duarte Pereira nunca mais o esquece. E vou que já como testemunhas o Manel Pereira, o Traqueiro, o Kim Bernardo, o Rui Branquinho, os Trigatis, Gabriel e Humberto, o Dores, o Casemiro, o Vieites, o Lavadinho, o Menino Jesus... É pá, eu até nem vou dizer mais nomes, pois esquece-me. São muitos. Também lá podem ir. Já agora encontramos-nos todos. O outro orador que convidei foi, no meu primeiro emprego, a pessoa com quem me relacionei e fiquei amigo. Clemente Alves, hoje vereador da Câmara Municipal de Cascais. E também com um percurso de vida da velha guarda. Espero ver-vos lá em Almada, 22 de freio, 18 horas. É um sábado. Ah, pois, quem não quiser esperar por Almada, pode comprar já através da internet. É fácil, vejam. Está disponível na internet, no site da editora Chiado. É verdade. E pode pagar para o multibanco, como quem paga a água ou a luz elétrica. É lá embaixo, recebe uma referência, vai ao multibanco, paga. E daí, há pouco tempo, o livro aparece-lhe em casa. É cómodo, não é? É.